Bom dia, o CAL, através da Comissão de Política Urbana, está promovendo uma série de conversas com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro, essa iniciativa tem o objetivo de conhecer as propostas dos candidatos, os temas de habitação, mobilidade, saneamento, dentre outras questões sobre o desenvolvimento urbano. É importante registrar que o gabinete aqui do conselho entrou em contato com as assessorias de todos os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Essas entrevistas estão sendo gravadas e vão ser posteriormente divulgadas nos canais do conselho, Facebook, Youtube e outras coisas. Agradecemos a presença da Casa Fluminense aqui conosco nessa entrevista e ao candidato pelo Partido Novo, Marcelo Trindade, para aceitar o nosso convite e já passo a palavra para ele para fazer a sua apresentação inicial. Obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Agradeço a abertura desse espaço democrático para todos os candidatos. Como vocês sabem, nem todos nós temos o mesmo acesso aos espaços públicos de televisão, então é muito importante que a gente tenha essa oportunidade equilibrada e democrática para debater os temas de interesse do Rio de Janeiro. O nosso programa de governo, o programa do Partido Novo, é fortemente baseado na recuperação econômica do Rio de Janeiro através da atividade privada. O nosso partido prega que o estado, o Lato Senso e no nosso caso o estado do Rio de Janeiro, foque as suas atenções naquilo que ele realmente tem que fazer e deixe de reter recursos públicos que são desperdiçados e muitas coisas que, na visão do Partido Novo, o estado não deveria fazer e que, por sua vez, não são, por isso mesmo, destinados à população que mais precisa desses recursos e às atividades centrais de um governo. Não há dúvida que o tema do saneamento básico no nosso estado, do saneamento em geral, é um desses pontos em que o estado não cumpre a sua função e isso tem uma repercussão que eu diria dramática no potencial econômico do estado do Rio de Janeiro. Seja na Baía de Guanabara, seja nas lagoas aqui da cidade do Rio de Janeiro. Eu estive visitando essa semana as lagoas da Baixada de Jacarepaguá e é um cenário dramático, tão dramático ou mais dramático que o da Baía de Guanabara. O tema do saneamento se coloca muito obviamente como um entrave, a falta de saneamento, como um entrave para o desenvolvimento econômico, para a geração de emprego no nosso estado e, portanto, para que as pessoas possam viver bem aqui nesse estado tão sortudo, tão aquinhoado com oportunidades como é o estado do Rio de Janeiro. O tema dos transportes urbanos é também um tema grave, central naquilo que o estado, na visão do Partido Novo, deveria coordenar adequadamente e não coordena e não faz. Claro que no caso do nosso estado, o transporte, além de tudo, é um dos maiores símbolos de corrupção, daquilo que a corrupção gerou, não apenas de roubo de dinheiro público, que é um dos aspectos da corrupção, mas principalmente do desvio das políticas públicas do interesse público. Ao invés dessas políticas serem desenhadas no interesse público, elas são desenhadas no interesse dos empresários, corruptores, porque, como a gente tem sempre que lembrar, corrupção é um crime que tem dois criminosos. Quem recebe e quem paga a corrupção. E o interesse de quem paga é que prevalece no desenho das políticas públicas de transporte. No Rio de Janeiro é o que tem prevalecido. Então, no nosso programa, nós estamos propondo a extinção do DETRO, do Departamento de Transporte, da Secretaria de Transportes, Transportes e Rodoviários, para que isso seja incorporado na AGETRANSP, na agência que, com uma governança renovada, seja capaz de governar adequadamente o interesse público em relação ao transporte público intermunicipal, que é o transporte que cabe ao Estado do Rio de Janeiro, mas também em relação ao transporte de alta capacidade, que é o que o Estado regula, metrô, trem, e esse conjunto de transporte no Rio de Janeiro pode ser muito mais eficiente, pode causar muito menos impacto ambiental e facilitar a vida das pessoas muito mais do que ele faz, se ele for corretamente desenhado pelo Estado e executado pela iniciativa privada. A nossa visão é que, tanto no caso do saneamento com a privatização da CEDAI, quanto no caso do transporte com a relicitação das linhas de ônibus intermunicipais e a reorganização do transporte intermunicipal e do transporte de alta capacidade no Rio de Janeiro, o Estado tem um papel muito importante a cumprir. Aproveitando que o candidato entrou no tema do saneamento, a primeira pergunta que eu queria fazer é nesse sentido. Menos de um terço da população aqui do entorno da Baía de Guanabara tem acesso à água, à tratada, ao esgoto encanado. E recentemente, como o candidato lembrou, o governo lançou um projeto de privatização da CEDAI. Queria saber a opinião do candidato, se pretende o seu governo levar adiante esse projeto de privatização, caso positivo, qual seria a modelagem desse sistema. E como o candidato mencionou, o papel das agências reguladoras, queria saber a opinião dele a respeito do projeto de lei, que recentemente está na LERJ, foi para a pauta da LERJ, a respeito da unificação das duas agências reguladoras. A GENERD, que é de saneamento de energia, e a de transporte. A opinião dele é a respeito dessa unificação, se é positiva ou não. Muito bem, começando pela privatização da CEDAI, a nossa proposta é que a CEDAI seja privatizada, não só porque isso está contratado com a União Federal no âmbito do plano de recuperação fiscal, portanto é uma obrigação contratual que foi feita em troca de receber os recursos da União Federal e da suspensão do pagamento da dívida com a União, mas porque a gente acha que esse é o melhor modelo de expansão do saneamento básico e de universalização do saneamento no Rio de Janeiro e da água tratada. A CEDAI é uma geradora enorme de caixa e ela investe muito pouco, ela investe 230, 250 milhões por ano quando esse investimento precisava estar na casa do bilhão anual para que esse projeto de saneamento realmente acontecesse no Rio de Janeiro. É um projeto que custa aparentemente 30 bilhões de reais, precisa ser implementado com a máxima velocidade possível, portanto a gente precisa disso. Para privatizar a CEDAI, o modelo que está proposto é o modelo de venda da CEDAI como um todo, acho que a gente não precisa ter certezas nesse tema, o importante é encontrar a melhor combinação entre universalização no prazo da concessão versus um pagamento relevante para o Estado na frente. Quanto às agências, eu não tenho sentimentos também definitivos em relação a juntar as duas agências ou não, a Genércia e a G-Trans, meu instinto é que é melhor manter duas boas agências porque essa concessão vai ser muito relevante para o nosso Estado, é preciso que você tenha uma governança muito independente, muito capaz, muito plural, com mandatos alternados, como é o da minha experiência na Comissão de Valores Imobiliários, cada ano muda só um dos dirigentes, de modo que nenhum governo controle esta agência, gente qualificada tecnicamente para fazer e claro, um plano de supervisão da concessão adequado. Eu acho que a gente consegue ter duas agências e é melhor porque você vai permitir uma especialização maior dos profissionais que vão conduzir essa agência. Então, no tema do transporte, mais ainda do que transporte na mobilidade e no saneamento, a gente tem a escala metropolitana como um recorte específico para ser tratado. Então, desde o símbolo dos trens, que estão em 12 municípios dessa região, tanto a Baía de Guanabara, como foi citada, 16 municípios ali no entorno dela. Então, pensar o saneamento, pensar a despoluição da Baía, e pensar o saneamento desses municípios. E aí, há um projeto de lei sobre a aprovação de uma governança metropolitana e é o primeiro ponto da Agenda Rio 2030 que a Casa Fluminense, uma rede de parceiros, construiu ao longo desse ano. A primeira proposta que a gente faz é sobre a aprovação da governança metropolitana na Alerja. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre a sua ideia com relação a essa possibilidade de costura entre as prefeituras para a resolução de problemas como os que a gente citou aqui. A gente incluiu, até porque a gente conheceu e admirou o trabalho da Casa Fluminense, a gente incluiu no nosso plano de governo a ideia de que é necessária uma governança metropolitana. Como você sabe, a gente tem duas iniciativas potenciais, uma governança da Baía de Guanabara e uma governança de um órgão. Tem gente que propõe criação de órgão específico para a governança da Baía e da governança metropolitana. A gente, pessoalmente, quer dizer, o Partido Novo e eu, pessoalmente, não gostam muito da ideia de criar órgãos. A gente acha que criar órgãos atrapalha mais do que ajuda. A gente precisa criar governança, interlocução adequada com a costura correta de como ela funciona. A governança metropolitana é fundamental no campo dos transportes e no campo do saneamento. No campo do transporte, talvez até mais, eu te diria, ou pelo menos é mais urgente fazer isso. Porque a gente precisa integrar o transporte de alta capacidade, metrô e trem, também há não apenas as linhas intermunicipais que cabem ao Estado regular, mas também as linhas municipais. E como o Estado não tem poder sobre a organização das linhas municipais de transporte, esse é o campo, esse é o locus adequado à governança metropolitana para que esses transportes conversem entre si. Hoje a gente tem uma grave sobreposição de transporte e vazios de transporte convivendo. Então, a gente tem áreas que estão superdotadas de transporte e os municípios ou o Estado acabam subsidiando esse tráfego menor do que o necessário. E, por outro lado, você tem vazios de transporte ou com transporte inadequado que não geram atendimento à população. Então, isso é um tema fundamental. E, claro, o saneamento também, porque ele impacta diretamente vários municípios. Aproveitando o tema de mobilidade e transporte, eu queria saber, a região metropolitana do Rio tem o maior tempo médio de deslocamento do Brasil. Eu queria saber quais são os principais projetos que o seu governo pretende implementar nesse campo dos transportes de mobilidade. Como a gente sabe, e como a Casa Fluminense me ensinou, a gente tem um réveillon por dia no Rio de Janeiro. São 2 milhões de pessoas trafegando para trabalhar na capital do Estado. Isso é muita gente. A gente precisa transportar essas pessoas. A gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, tentar criar atividade econômica onde elas moram, incentivar essa atividade econômica, desburocratizando a criação de novas empresas, viabilizando a atividade econômica e o turismo, inclusive, fora da capital. Tudo isso precisa ser feito. Mas, adicionalmente, a gente precisa transportar as pessoas que queiram e precisem vir trabalhar na capital e voltar para as suas cidades. Para que isso aconteça, você precisa, como eu disse, fazer com que essa rede de transporte seja interligada. Que é uma coisa que a gente acaba não fazendo, porque, pelo desenho da Constituição do Brasil, o Estado cuida do transporte intermunicipal e os municípios cuidam do seu transporte. Então, o âmbito da governança metropolitana é muito importante para lidar com isso. Adicionalmente, a gente precisa mudar a nossa cabeça em relação a como transportar essas pessoas. O transporte rodoviário, quer dizer, borracha, asfalto e diesel não são a melhor maneira de transportar as pessoas. É custoso manter as rodovias onde esses ônibus trafegam. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo grotesco, que é o BRT, que em uma parte não foi completado, virou uma cracolândia na Avenida Brasil. Na Zona Oeste, em Campo Grande, é uma pista de motocross sem capacidade, com uma buraqueira, onde aqueles ônibus há dois anos essa pista foi construída e ela já está completamente inviável. Então, a gente precisa, evidentemente, fazer com que esse transporte seja o máximo possível sobre trilhos, sobre trilhos, o máximo possível um transporte aquático. A gente tem o nosso potencial na Bahia de Guanabara para o transporte. E a gente precisa, portanto, incentivar outras coisas. Além disso, a gente precisa fazer com que, na licitação, a mudança da matriz para os ônibus elétricos seja iniciada. A gente precisa iniciar isso. Eu tive na China em janeiro e vi Pequim mudando toda a sua matriz de transporte rodoviário para ônibus elétricos de alta capacidade, de média capacidade, mas de alta capacidade para um ônibus biarticulados. Então, a gente precisa fazer isso. Então, seguindo ainda na temática da política urbana, Marcelo, é entender quais são as suas propostas para, por exemplo, fortalecer o planejamento municipal. A gente aqui, a Casa Fluminense, em parceria com o Conselho de Arquitetura aqui do Rio e outras entidades, a gente organizou um painel de monitoramento sobre gestões públicas, começando pela região metropolitana, os 21 municípios, checando as entregas das prefeituras com relação ao plano de mobilidade, que nenhuma entregou até 2017, plano de saneamento, enfim, planejamento, como é que você pensa, primeiro, se você pretende estabelecer um plano de metas para o início da sua gestão, caso eleito, e como é que você pretende fomentar que as prefeituras também se organizem e atualizem seus planos diretores e promovam um planejamento que também é falar de transparência, falar de participação social nesses processos, como é que você enxerga essa questão do planejamento municipal e o estadual? Eu acho que para além da governança formal da região metropolitana que vai existir necessariamente, o governo do estado tem que exercer o seu poder de liderança. A gente acha que tem um potencial grande que vem também disto, vem da capacidade de liderança, de uma liderança séria, honesta, eficiente, capaz de liderar o processo com assistência dos técnicos de cada uma das áreas. Adicionalmente, a gente pretende fazer um projeto grande de privatização de concessões no Rio de Janeiro. Claro, o estado só pode conceder transporte rodoviário intermunicipal, estradas intermunicipais, rodovias ou estradas intermunicipais e barcas, trens, que são a competência do estado. Mas, apesar disto, a gente pode atrair a iniciativa privada dessa limitação para que este investimento privado naquilo que o estado pode conceder seja complementado por investimento privado nos municípios. Então, a gente pretende fazer com que o processo, o projeto de concessão pública e de privatização que o estado vai promover seja espelhado, replicado em conexões nos municípios, de modo que quando a gente licitar o município licite junto aquilo que ele pode licitar e essa combinação traga mais valor para todo esse complexo que seja concedido naquele momento. Entrando, eu queria entrar agora no tema habitacional, hoje no estado, em todo o estado do Rio de Janeiro a gente tem um déficit calculado, déficit habitacional de quase mais de meio milhão de moradias. Além disso, grande parte das nossas cidades ou passando solos são habitações precárias, periféricas, irregulares, né? E queria saber qual é a política do candidato para essa área habitacional e um breve comentário também sobre o que tem sido feito nesses últimos anos de governo que a respeito do ITERS, que é o Instituto de Terras e Cartografia do Estado, da SEAB, que é a companhia de habitação, que tinha um governo, que pretendeu extinguir ambas companhias públicas que tratam da questão habitacional. Então, quero saber se no governo partido novo como é que deve tratar também essas companhias públicas. Bom, muito bem, começando aí pelo final, que eu acho que é muito importante. Quando a nosso ver, um governo não quer resolver alguma coisa, ele cria um órgão ou uma companhia para dizer que vai resolver. Com isso, ele atende a demanda política, mas ele não resolve o problema. A nossa visão é que o tamanho do Estado atrapalha a solução dos problemas, atrapalha a destinação dos recursos fartos que o Estado arrecada para que eles cheguem na ponta. O tema da habitação é possivelmente o tema em que alguém que se candidata ao governo do Estado sente a maior frustração quando vai fazer o seu programa de governo. E foi exatamente o que eu senti quando a gente foi se debruçar sobre o programa de governo. Você começa a descobrir que quase tudo é de competência municipal ou federal. Os recursos para habitação, especialmente aqueles que são captados forçadamente, são captados pelo governo federal, distribuídos por eles e os municípios é que tem a capacidade, por outro lado, de tratar da questão do desenvolvimento urbano local e das restrições à construção e do desenvolvimento das cidades. Então você olha aqui e diz caramba, será que o Estado não pode fazer nada em relação a esse gravíssimo problema? A gente está convencido que o Estado não resolve esse problema criando uma companhia ou mantendo a CEAB, por exemplo, viva, dado que o Estado não tem nenhuma capacidade de capitalização da CEAB, zero, não tem um centavo para colocar na CEAB. A questão da cartografia é diferente porque aí é um erro de outra natureza, quer dizer, talvez você não precise ter uma companhia para isso, mas evidentemente você não vai jogar fora, você precisa ter todo o conhecimento que você acumulou e manter e desenvolver esse conhecimento. Não me parece que é através de uma companhia, mas certamente esse é um conhecimento que você não pode jogar fora. Solução para isso, a meu ver, como é que o Estado pode contribuir fortemente? Primeiro, o Estado tem muitos imóveis, o Estado tem que destinar esses imóveis e usar o poder da existência desses imóveis para influenciar os municípios na melhoria da questão urbana e da superação do nosso grave déficit habitacional. Então, o Estado tem que usar o seu patrimônio imobiliário com essa finalidade, esse tem que ser, na verdade, o motor, a direção da atuação do Estado. Isso não quer dizer que ele não vai vender e não vai ganhar dinheiro, isso é outra história, mas ele vai fazer isto com uma orientação que vai produzir na ponta o efeito de, por exemplo, esses imóveis que estão localizados em áreas que têm saneamento, que são e que não estão adensadas como deveriam estar, que esses imóveis possam ser usados para adensar essas áreas nesse momento. Queria voltar ao tema habitacional. A gente falou mais, quando eu fiz a outra pergunta, eu falei mais, talvez, de produção habitacional, de projetos, das companhias, do SEAB e, no caso do ITERJ, mais o tema de regularização fundiária. Mas, acho que a política habitacional tem que ser diversa, não só com produção habitacional. Então, tem um outro tema que é muito caro a nós arquitetos que é o tema da assistência técnica em arquitetura e urbanismo. Desde 2008, a gente tem uma lei federal que garante essa assistência técnica pública e gratuita aos cidadãos para habitação de interesse social. E, pouco disso avançou, poucos municípios e estados avançaram sobre esse tema. para saber como um candidato pretende abordar essa política em seu governo. A gente acha que muitas leis são editadas com base em falsos pressupostos. Pressupostos de disponibilidade de recursos que não existem. Você mencionou o fundo de habitação. Você cria fundos, mas você não tem fundos nesses fundos. Isto é, você separa dinheiros contabilmente, mas você não paga os seus servidores, você tem que pagar os seus servidores e, portanto, você vai dar prioridade ao pagamento dos servidores. Então, a realidade dos recursos carimbados no Brasil é um dos vícios do nosso Estado, a nosso ver. A gente carimba recursos na origem, tira liberdade do gestor ao fazer isso, você tem pouquíssima liberdade como gestor para investir recursos e, na prática, você não controla o crescimento do Estado e, com isso, você consome esses recursos para custeio e não para as finalidades carimbadas a que você nos destina teoricamente. Então, a nossa vez, isso é um equívoco tentar resolver as coisas com leis. A gente tem que resolver as coisas com gestão. No caso específico da assistência técnica, a nossa visão é que a construção deve seguir as regras, qualquer construção deve seguir as regras, a gente tem que se acostumar a cumprir as regras, porque essas regras, se forem bem feitas, se forem razoáveis, são feitas no interesse de quem vai construir. Claro, elas não podem ser excessivas, não podem ser atécnicas, mas se elas forem corretas, elas vão funcionar no interesse. E é claro que na regularização fundiária, nas construções com finalidade social, em que o Estado esteja intervindo, o Estado deve também prover essa assistência técnica, parece razoável que isso aconteça, mas a gente não acredita, insisto, acredito, eu não acredito e acho que o partido também não acredita, insisto, na ideia de que a gente vai prover pelo Estado os meios para que as pessoas construam corretamente, para que as pessoas contratem corretamente, a gente precisa se acostumar a fazer isso diretamente, a gente precisa educar as pessoas a ter esta preocupação, só assim a gente vai realmente evoluir como cidadão. Eu gostaria de lembrar, candidato, que embora a questão habitacional de fato, historicamente, ela esteja constituída por políticas federais e municipais, o caso do Estado do Rio de Janeiro é emblemático que a gente tem um orçamento específico para habitação que é 10% do Fundo de Combate à Pobreza que compõe o Fundo de Habitação e Interesse Social, são 400 milhões de anos que não têm sido investidos nesse tema. Então, de certa forma, tem um recurso que está em lei, tem um fundo ano que vem vai ter cerca de um bilhão de reais que podem ser investidos em moradia. Queria tratar de outra questão aqui que é muito cara aos arquitetos e urbanistas, que é a questão da licitação de obras públicas. Historicamente, o Conselho, no seu curto período de existência, e as entidades profissionais criticam a contratação de obras públicas apenas pelo projeto básico, a importância de um projeto completo. e essa contratação apenas para projetos básicos acabou levando a um quadro de superfaturamento, falhas técnicas também, atrasos em obra. Queria saber como o candidato pretende abordar essa questão da contratação de projetos no seu governo. É engraçado porque a gente, quando as pessoas quando chegam aos governos não fazem aquilo que elas fazem quando elas estão na sua vida privada. O beabá de fazer uma obra na sua casa é ter o projeto mais especificado possível, porque senão o custo vai ficar incontrolável. Isso é o beabá de qualquer obra, por menor que seja, na nossa casa. Se você não faz o projeto ou se você faz um projeto superficial, você vai ter um custo maior. Quando o Estado faz obras, evidentemente ele tem que, ou contrata obras, ele evidentemente tem que contratar com um nível muito maior de detalhe. Eu volto ao ponto da privatização aqui e da transferência do ônus ao particular para que ele faça a obra pública no programa de concessões e na privatização. Qual é a vantagem adicional que isto traz nesse campo específico dos projetos? É que o particular faz isso. Se ele for o encarregado da obra pública, se ele for o encarregado como, por exemplo, adquirente da CEDAI por fazer a obra da estação que a CEDAI vai ter que fazer, ele vai contratar pelo melhor preço, ele vai detalhar o projeto. Então, claro, o Estado quando fizer diretamente a contratação tem que fazer isso, não há dúvida nenhuma, insisto, é o óbvio, é incrível que isso não aconteça, mas é compreensível. Por que que não acontece? Porque os políticos têm que inaugurar obras rápido, eles têm que anunciar obras rapidamente, eles vivem desse tipo de anúncio e desse tipo de inauguração e acham que perder tempo com o projeto ou acham que projeto é perda de tempo, porque você demora a lançar o edital de licitação. Então, eu tenho dito na campanha que durante um ano se você for fazer um projeto de direito, isso vai demorar um ano, um projeto de licitação, um projeto de privatização, oito meses, demora para fazer um projeto detalhado, correto, o melhor projeto, o melhor modelo. E os políticos têm muita pressa, não aceitam isso, porque daqui a dois anos tem eleição para prefeito e daqui a quatro anos tem eleição para governador. E é isso que também faz com que as coisas sejam feitas sem projeto, iniciadas as obras, lançamento de pedra fundamental e tal, apenas para anunciar uma obra. Nós não temos essa preocupação no Partido Novo porque ninguém quer ficar no poder, ninguém quer se eternizar no poder. A gente saiu de casa para tentar ganhar uma eleição, cumprir o nosso dever cívico e pretende voltar para casa assim que der. Então, Casa Fluminense, agradecendo o convite do Conselho de Arquitetura do Rio de estar nesse debate, promover esse debate, inclusive, que é o que a gente defende na organização, que a participação social seja um componente importante da gestão pública. E aí, me despedindo e agradecendo aqui, ouvindo o candidato um pouco mais de como é que pensa a participação popular na construção de políticas públicas e no quesito como a gente estava falando sobre contratos e obra, acho que o quesito transparência também, como é que você pensa a sua gestão incorporando transparência e participação, que mecanismos, que instrumentos que você pretende estabelecer para isso? A gente tem proposto o uso da tecnologia em todas as áreas, saúde, desburocratização, do dia a dia das empresas e do cidadão, polícia, segurança, saneamento, tudo. E na transparência, evidentemente, a gente também tem que se beneficiar da tecnologia. Hoje é muito mais fácil para a população opinar, participar do que era. É muito mais fácil para as entidades organizadas da sociedade civil participar, porque a informação pode estar muito facilmente à disposição, a gente precisa fazer com que essa informação esteja à disposição. O melhor exemplo disso, eu acho, é o que aconteceu no caso do nosso programa de governo, porque como a Casa Fluminense fez, ouviu as entidades que a compõem e sugeriu para todos os candidatos uma pauta, aliás, para o Brasil e para o Rio uma pauta, essa pauta ficou à disposição de todo mundo, ou seja, a gente pôde usar aquilo que a gente achou que era cabível, claro, não é preciso ser uma adesão completa, no nosso programa. Isso tem que ser expandido para fiscalização da atuação do poder público. A fiscalização só funciona pela sociedade civil se houver transparência. Então, transparência e fiscalização. A gente não precisa de um tribunal de contas para fazer muitas coisas que a gente espera que ele faça, porque a população e a sociedade civil podem fazer a mesma coisa se houver transparência. Então, o nosso compromisso é que essa transparência exista, que essa influência exista no projeto e na fiscalização. E se você me perguntar, eu acho mais importante a influência na fiscalização do que no projeto. Embora, é claro, para projetar você precise ouvir a realidade das pessoas que precisam do serviço. Senão, você vai projetar alguma coisa, muitas vezes, que não vai resolver o problema. Gostaria muito de agradecer ao candidato para essa conversa e passar a palavra para essas considerações finais. Eu que agradeço ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio de Janeiro, a Casa Fluminense. Acho que os temas que nos afligem no Rio de Janeiro são óbvios. A gente pode ter divergência, candidatos podem ter divergência um com o outro em relação a pontos de solução, mas acho que há uma enorme área de consenso sobre as coisas que precisam ser feitas. Você pode divergir na forma em alguns pontos, mas em geral o diagnóstico é muito evidente. A vantagem de uma situação como a do Rio de Janeiro, que eu comparo a de uma empresa falida, a gente tem que resolver esse problema, é que o diagnóstico é bastante claro, é muito óbvio, a gente sabe exatamente onde a gente falhou. A visão do Partido Novo, entretanto, é que a gente não vai resolver esses problemas com os mesmos remédios que a gente vem aplicando até aqui. Então, com a percepção de que um Estado grande é que vai atender melhor a população, com a percepção de que os políticos são esses mesmos, que a velha política é o que é, que a gente que não está na política não deve se aproximar disso, porque é coisa de político, e que um evento de corrupção aqui, uma secretaria com um secretário preso acolá, como aqui no nosso Estado, a gente teve o nosso município, na capital, um secretário de obras preso, no caso do Estado, a Secretaria de Transporte como um dos focos de corrupção, o DETRO, então, esses temas de que a gente tratou aqui tão importantes acabam sendo entregues por acordos prévios à eleição, em troca de tempo de televisão, a pessoas que não vão resolver. Apesar do diagnóstico ser claro, o remédio não vai ser aplicado, ou vai ser aplicado de maneira muito eventual, porque os outros interesses privados se sobrepõem ao interesse público. É engraçado que um partido liberal como um partido novo seja aquele que vem lembrar a todos nós que quem tem prevalecido é o interesse privado. O interesse privado é que tem dominado o interesse público através da corrupção, através da captura. E a gente precisa, para resolver isso, fazer o Estado focar naquilo que ele sabe fazer e principalmente atuar com ética e com seriedade e eficiência. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado.